Ô, Madson, cara, você que foi o responsável aí praticamente pela capa do single revolver, como que foi esse processo de construção da capa? Como que foi o processo criativo? Explica pra galera aí. Então, é engraçado como é que funcionam essas coisas de artes visuais, né? A princípio eu lembro que teria um revólver do lado na mesa, cigarro, bebidas, essas coisas, e eu fiquei com essa ideia na cabeça. E comecei a trabalhar uma capa, colocando o rapaz digitando, meio Matrix, assim, uma tela preta com as telas verdes, e aí eu lembro que eu passei pro Renato, e o Renato virou e falou meio, tipo, putz, eu já tenho uma arte conceitual que tem mais a ver com o clipe. Tô fazendo uma inteligência artificial. Falei assim, ah, mal, que massa, manda pra eu dar uma olhada. E eu sou muito chato, sou muito detalhista, assim, e eu lembro que tinha um papel debaixo do copo, assim, mas não tinha, a parte que eu acho que é mais importante, que é a letra da música que tava falando. Falei assim, deixa eu mexer, eu posso fazer, assim, pode, pode, já. E eu lembro que eu fui fazendo, colocando a letra num papel, aí pegar um pergaminho antigo, colocar a letra com uma letra que parecesse que fosse cursiva, e aí tem a questão das sombras e tal. Então, assim, são pequenos detalhes. O conceito da arte mesmo, partiu da banda, do clipe, do Renato, mas eu acho que eu dei uma pequena contribuição, assim, com uns detalhezinhos. Eu acho que é mais ou menos isso a ideia. É muito legal participar do processo coletivo, né? A vida, a vida, a vida é passageira.